para conversar com a Simoni Oliveira, ela que chega trazendo as notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá Simoni, bom dia! Bom dia Paulo, bom dia Edgar, bom dia a todos. Em Formiga, um motorista de 32 anos provocou dois acidentes seguidos. Segundo a polícia militar, esse motorista colidiu o carro dele na traseira de um Ford Focus que foi arremessado contra a traseira do veículo seguinte. Os veículos estavam parados no semáforo. Após o acidente, o motorista fugiu pela contramão de direção. Durante fuga, bateu em outro carro, arremessando-o contra uma edificação. O condutor que deu causa aos dois acidentes apresentava sinais de ter feito uso de bebidas alcoólicas. Ele foi conduzido para a delegacia. Na região sul de Minas, dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais mostram que o número de mortes por causa da dengue subiu para 128. Os dados foram atualizados nesta segunda-feira. De acordo com a atualização, Varginha segue liderando o número de mortes confirmadas pela doença na região com 19 óbitos. Alfenas aparece na sequência com 18 e Campos Gerais tem 10. Em extrema, na rodovia Fernão Dias, um motociclista morreu após cair e ser atropelado. Segundo a Arteres, concessionária da Fernão Dias, após o acidente, o motorista do outro veículo que atropelou a vítima fugiu do local sem prestar socorro. A vítima não resistiu e morreu ainda no local. Em Machado, um acidente de trânsito na rodovia MG 179 deixou uma pessoa ferida. Uma colisão frontal entre uma caminhonete S10 e um Fiat Mobi deixou o motorista do carro com fraturas na perna. As causas do acidente não foram divulgadas. Simony Oliveira para o Jornal da Onda.